Música e Paternidade Eu não ia aqui para falar de uma visão romantizada, de um amor mágico, de uma paternidade Eu queria só dar um depoimento porque chegamos no mês de agosto do aniversário da nossa vida Qual é a relação que a gente estabeleceu entre a paternidade, a maternidade e a música? Depois que a minha filha nasceu, tudo o que eu escrevo, componho, toco, guitarra, meus estudos de guitarra, meus estudos de baixo, de música em geral Letras de música, passaram a ser para ela A minha filha foi uma boa inspiração para tudo o que a gente tem feito no canal E a música passou a ser o que eu gostaria de ensinar para ela Então assim, tem toda a questão de exemplos, nossos exemplos que contam mais Mas eu tento deixar claro que a gente também está aprendendo com ela O que foi, filha? Vem cá, filha E tudo o que eu gostaria de ensinar para ela E tentar colocar isso nas músicas, nas letras Ai, deixa eu fazer um... Ela quer fazer um... Então, tudo o que eu quero ensinar para ela Tudo o que eu estou aprendendo junto com ela Tudo o que ela me ensina também Porque ela ensina muito... Os filhos ensinam muita coisa para a gente Coisas sobre nós mesmos Coisas sobre o que eles observam com a lógica deles Com a... Com a inocência deles Com aquela coisa muito prática deles Que não tem vício Uma coisa muito... É... É uma coisa muito espontânea E tudo isso... É... Eu tento colocar nas músicas Eu tento colocar nas letras E... Hoje eu posso dizer Que a maior inspiração que a gente tem É a nossa filha Por conta disso Eu criei uma playlist No nosso canal Com todas as músicas que a gente fez Para a nossa filha E esse mês Agosto Vai entrar mais uma Porque é o aniversário dela O mês é aniversário dela Nos outros anos a gente... Como se fosse muito bom Você tem três anos Mas nos outros anos A gente colocou só as músicas favoritas dela Mas... Ela tem gostado só de Baby Shark Eu não sei como é que eu vou fazer esse mês ainda Talvez a gente faça uma versão de Baby Shark E uma autoral Com letra Com uma... Com uma mensagem desse ano Que a gente gostaria de dar pra ela Qual foi a sua paternidade Que tem martelado muito na minha cabeça Desde que... Ela nasceu Desde que a gente gravitou Talvez até por influência da psicologia Que eu não sou Eu entendo como pai Que eu tenho que dar saúde pra ela Que ela tem que fazer com que a minha família cresça saudável E não só física Então assim... Saúde física Eu não preciso cuidar dela Eu preciso cuidar dos machucados dela Saúde psicológica Eu tenho que ser um bom pai Eu preciso ensinar coisas legais pra ela Eu tenho que dar bons exemplos pra ela Eu preciso ensinar a ela Ao psicólogo que eu estou falando Eu preciso ensinar a ela A lidar com as frustrações dela Ela precisa saber Que o mundo vai frustrar Que vai ter momentos que a gente vai ficar triste Eu preciso ensinar a ela a esperar Eu preciso... Ela precisa entender que... O tempo todo a gente não pode ficar Se entredendo com o celular A gente vai ter uma fila Sem o telefone celular Sem uma televisão Só pra citar um exemplo E eu entendo que ela tem que ter uma saúde espiritual também Que ela possa decidir... Que ela possa decidir uma... Uma religião, uma filosofia Ou que não tenha, mas... Que ela se sinta bem com isso E a música desse mês Já tá feita, né? Eu tô só em processo de gravação Etc... Que é... Tudo que eu quero ser O que a gente quer ser É ser bons pais O telefone é um projeto Muito... Importante Cara, eu fiz uma pessoa E fui no mundo, sabe? E tinha uma frase que era interessante Que é... A gente dá o melhor de si, né? A gente dá o melhor de si E torna o produto E se compata Exagerando Mas basicamente é isso A gente... Não é perfeito, né? O... Tem um teórico da psicologia Que fala Um termo... Suficientemente... Mãe suficientemente boa E eu acho que é isso Que a gente tem que buscar ser, né? Perfeito A gente nunca vai ser Mas eu preciso ser suficientemente bom A música que a gente fez pra ela Esse mês Falar justamente sobre isso Sobre o nosso desejo De ser bons pais E é tudo isso Que a gente quer ser A gente quer ser só Um bom papai E uma boa mamãe Né, filhota? Eu quero ser um bom papai Eu quero ser um bom papai E aí também Muito obrigado E até o próximo vídeo Continua acompanhando o canal Siga a gente Deixe like nos vídeos E compartilhe o vídeo Com seus amigos Com quem tem vídeos também Com quem... Com quem possa se identificar Com as mensagens Que a gente tá passando pra ela Aaaaaah